Tá investigando a vida de alguém? Será que isso faz de você um stalker criminoso? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal Você Entendeu Direito? Hoje em dia a gente tem muita informação de fácil acesso e você consegue seguir a vida os passos das pessoas. Até por isso que chegou agora a lei de stalking sancionada em março para agravar isso. Agravar, sim, isso já existia. Mas antes de entregar o conteúdo, se inscreva no canal, um botãozinho fácil aqui embaixo, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Muitos casos abarrotaram o Poder Judiciário de perseguição de ex-namorado, de fã lunático, e isso estava causando muito na vida de quem é perseguido. Afinal, antes, no Código Penal que foi elaborado em 1941, isso era crime de perturbação à tranquilidade alheia. Era um crime leve, chamado como termo técnico contravenção penal. E a pena era de 15 dias a 2 meses e multa. Mas assim, o ato de perseguir não era considerado um crime, era um transtorninho. E o perseguir, ele foi quem deu origem ao termo stalker, porque stalker é perseguir em inglês. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, o canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Que é o que todo mundo fala, né? Depende. Claro que em ambas situações existe a obsessão, existe a perseguição. Seja ela presencial ou online, que é o cyber-stalking. E aí precisa analisar de caso para caso. Mas a raiz do problema, o que torna isso um crime é qual é a frequência disso e como a vítima, o perseguido, se sente. Mas concorda comigo que se você era fã dos menudos... Nossa! Tipo, minha mãe. Você assinava revista de fofoca, você perseguia os passos deles, você em shows, tatuava o rosto dos caras na bunda, fazia tudo isso. Isso é uma perseguição? É! É uma obsessão? Com certeza! Mas isso é um crime? Depende de como os caras do menudo se sentiam com isso. E até assim, quando a gente fala de famoso, é meio que o preço da fama, certo? Depende. E aí acaba uma curiosidade. Eu era assim com Backstreet Boys e Spicy Girls. Só pra deixar registrado. Era não, sou, porque eu vou em todos os shows. Então não vamos ser extremistas, tá? Não vamos distorcer a interpretação do que vai ser dito aqui. A gente tá falando de casos bem específicos. E até por isso que veio essa lei de stalking, pra agravar a punição. O que antes você podia ficar preso até dois meses, hoje você pode ficar preso até dois anos. Podendo aumentar a pena em 50%, se for contra uma criança, um adolescente, um idoso, uma mulher pela razão do gênero, né? Por ela ser mulher. E assim vai. Mas partindo pra resposta principal do vídeo. Como você identifica o que é o crime de stalker? Como denuncia? Primeiro, tem que rolar uma investigação meio que massiva da pessoa. A pessoa tem que respirar aquilo, tem que impedir a locomoção, sabe? Chegar de surpresa. Ferir a liberdade, tanto liberdade física como a de expressão. Coletar informação, mandar fotos, fazer com que a vítima se sinta pressionada. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Porque o objetivo do stalker é marcar presença na vida da vítima. É mostrar que existe. É tipo aquele seriado You do Netflix, que tem aquele gerente da livraria que estuda toda a vida da mulher pra criar um contexto de se aproximar e alimentar ainda mais a sua obsessão. Pra você ver que as atitudes do stalker nem sempre são agressivas, ofensivas. Muitas vezes é adulando a vítima, é mandando mimos. É tão que a vítima se sente sufocada. E tudo que é em excesso faz mal. Então, se a vítima se importa e pede pra parar, pare. E eu falo tanto da atitude da vítima porque é por isso que nessa lei prevê que tem representação. Ou seja, a vítima tem que querer processar o agressor, o perseguidor. Por isso que tantos fãs lunáticos não sofrem processos de stalking. Porque os ídolos, eles gostam disso. Eles não se importam. Agora, se se importar, tem que parar. Isso é mais comum do que vocês imaginam. No primeiro mês de vigência dessa lei, só em São Paulo teve mais de 23 denúncias por dia, em média. Logo, muita gente se sente acuada. E como denuncia? Hoje em dia, tudo tá online. Tá mais fácil, né? Tem formulários no site da Polícia Civil que você pode preencher como se fosse um boletim de ocorrência. Ou você vai direto na delegacia. E é importante que você leve todas as provas dessa perseguição. E pra demonstrar que aquele ato é repetitivo. Testemunhas, prints de tela, conversas de WhatsApp. Todos os perfis fakes que a pessoa às vezes faz. Ameaças anônimas. Tudo o que te leva à sensação de perseguição. Logo, até os haters têm que se preocupar. Porque essa coisa repetitiva, incomodou, não precisa ser adulação. Pode ser uma ofensa também. Vocês têm que pensar que da mesma forma que a internet favorece eles a criar esses perfis fakes. Também favorece a polícia na hora de investigar. Porque eles conseguem caçar quem é quem. Além, gente, de muito importante dizer que lei de stalking. O crime do stalker não elimina outros crimes que ele pode ser enquadrado. Crimes da lei da Maria da Penha. Crimes de injúria, difamação e calúnia. A gente tem um vídeo até sobre esses últimos três crimes. A gente tem um vídeo específico. Que é muito legal vocês assistirem depois desse. Então vamos arranjar mais o que fazer da vida, ok? E nada melhor do que partir por exemplo. Para vocês enxergarem como isso acontece. Além da clássica morte do John Lennon, que é um ex-Beatle que foi morto por um fã lunático. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. Lennon chegava em casa com a mulher, Yoko Ono, quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. Recentemente tivemos o caso, que viralizou na internet, da Haru Digley. Que foi uma streamer que publicou no Twitter como que ela foi perseguida por um cara. Ele mandava fotos da fachada do trabalho dela, da casa dela. Mandava várias mensagens de vários perfis diferentes. Para quem não sabe, stalkear é perseguir, assediar e amedrontar uma pessoa pela internet ou fora dela. E em muitos casos isso evolui para um caso de ameaça. Que aliás é o que acontece comigo frequentemente por isso desse vídeo. Ele se intitulava hacker porque ele roubou os dados pessoais dela. Perseguia, ligava para amigos e família, fingindo ser de fato amigo dela. E entre as sequelas, Haru, ela se sentia super insegura. Teve que adotar medidas drásticas de segurança, colocar trinca tripla em casa. Não saiu de casa por um bom tempo. Então essa sensação não tem nada pior do que você achar que você perdeu a liberdade. Ou até os clássicos ex que não superam o término. E aí ficam com aquela palhaçada de Ah, se não for para ser meu, não vai ser de ninguém. Isso é muito sério, gente. Acaba em morte. Na maioria das vezes acaba em morte. Mata o novo namorado da pessoa. Mata a própria ex. Se mata depois. Então é uma coisa que começa... Às vezes começa de Ah, eu vou dar só uma fuçadinha. E se agrava sem que a pessoa perceba. E por isso que foi agravada a pena. Antes ela funcionava mais para resguardar a vítima. De que se acontecesse algo com ela. Teria registros de possíveis suspeitos. Olha que absurdo. Tinha que acontecer alguma coisa com ela. Para que surtisse efeito essa denúncia. Você devia ter medo. Porque se encostar um dedo no meu filho. Você não vai para a cadeia. Eu vou para a cadeia. E aí a pena por ser baixíssima. E ser muito assim... O delegado, a polícia tinha muitos problemas mais complexos para correr atrás. Então muitas vezes não concluía alguns inquéritos. Não valia a pena para ela fazer a denúncia. Agora a história mudou. Agora a prisão é por mais tempo. Já passa a valer a pena de fato denunciar. Então não é mais só a pessoa mudar a forma dela de viver. Para fugir do caos ao invés de buscar justiça. Que é tipo como acontece quando você é ameaçado. Que você só precisa registrar a ameaça. Mas você não se resguarda de nada. A gente tem vídeo só sobre ameaça também. E é por isso que eu também sou a favor dessa mudança. Desse agravamento da pena. Porque tudo tem limite. Eu acho que a perseguição a partir do momento que fere a outra pessoa. Tem que dar um basta. E se a pessoa não segue por bem. Vai seguir por mal que é sendo priso. Mesmo porque às vezes ainda que a pessoa tenha boas intenções. Ela perde a noção. Perde o bom senso. É o que eu sempre digo. A liberdade de um termina quando começa a de outro. E se você tem aquela amiga que fica stalkeando o perfil de boy. Ou você sabe que tem algum ex que tá enchendo seu saco. Perseguindo e criando perfil fake. Compartilha esse vídeo. Fica até com uma hashtag indireta lá. Não esqueça também de se inscrever no canal. Deixa o seu like. São todos esses botõezinhos aqui embaixo gente. Facinho. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram. No TikTok. Nos shorts do YouTube. Tem muito conteúdo legal pra vocês. E até a próxima. Tchau.